Vou criar agora ajustes de estimulação para os potenciais somatosensitivos, estimulando o tibial direito e esquerdo. Então eu clico duas vezes no botão acrescentar e no meio controle tibial direito e tibial esquerdo. Eu tenho a opção de criar um ajuste para estimulação alternada de tibial direito e esquerdo. Para criar um novo ajuste, clique nos três pontinhos aqui ao lado, conheça o nome do seu estimulador elétrico. Existe o estimulador elétrico de múltiplos canais, que tem nove saídas, e o estimulador elétrico Neuromap, que tem um computador eletrônico com quatro saídas. Então quando eu clico em... vamos selecionar por exemplo esse estimulador. Nos ajustes eu tenho a opção de, ao criar um ajuste, deixá-lo já ligado à estimulação alternada de dois canais. Com as saídas, por exemplo, um e dois do comutador eletrônico. Então para potenciais somatosensitivos com estimulação em tibiais, vamos por exemplo definir que serão aplicados 40 mA em cada tibial. Com largura de pulso de 100 ou 200 microsegundos. Então veja que, ao criar o ajuste do tibial direito, eu já deixei ele ligado a um segundo ajuste com a saída 2 do estimulador do comutador eletrônico. Então, ao clicar nesse botão, eu já criei dois ajustes que passarão a constar nessa lista. Um para a saída 1 e outro para a saída 2. Nessa linha do tibial esquerdo, eu não preciso criar outro ajuste. Eu posso selecionar o ajuste que já foi criado na linha anterior. E ambos estarão interligados. Veja que se eu marquei no de cima, que será a estimulação repetitiva, no de baixo também será. Se eu defino que a frequência de estimulação para os tibiais será 4,73 Hz, no de baixo também será. Se eu, por exemplo, criar agora um ajuste para o mediano, usando o mesmo estimulador elétrico no NeonMap, apenas ao invés de saída 1, a saída 3, com intensidade de 30 mA. Este ajuste agora não está ligado à estimulação simultânea de outros canais. E eu chamo ele de mediano direito, por exemplo. Ele está ligado, ele está independente dos outros. Então, quando eu mudo o ajuste de frequência aqui, por exemplo, a frequência dos outros não muda simultaneamente. Já quando eu mudo este aqui, estão interligados. Então, eu vou fazer um ajuste de frequência aqui,